Me dói na alma, o que meus olhos veem. América do Sul, campo da paz errante. Ferida que se enraizou. Nos shoppings, nas praças, nas cidades. Ilusão maquiadas, nos semblantes bitolados. De uma juventude enganada, encarnada. Por uma falsa liberdade que nunca se conquistou. Me dói na alma, míseros tiranos. Vendendo almas alheias, crianças inocentes. Nações inteiras escravizadas. Para que um sistema se deleite. A custa do sangue que vai se vertendo. De miseráveis seres humanos. Que deveriam ser chamados de qualquer coisa. Menos sul-americanos. Ainda me lembro do dia em que se foi. Era setembro, tarde fria e cinzenta. Assim como os dias de chumbo. As árvores banhadas de muitas cores. É a mesma saga que lutamos hoje. Mudou-se apenas o cenário e os atores. Me dói na alma o que minha razão desconhece. Lágrimas de crianças famintas. Velhos jogados nas praças, sem rumo, sem graça. É uma nova ordem que se estabelece. Nações inteiras de olhos vendados. Para uma falsa paz, uma nova era de escravidão. Um novo reino que irá emergir. Um reino de trevas e escuridão.